Entre os projetos enviados pela Prefeitura estava um que modifica a natureza jurídica de um imóvel do Parque Ecotecnológico. Com essa mudança, será possível transformar parte de um terreno em uma rua, que irá beneficiar futuras empresas. Em outro texto, o Governo Municipal pediu a abertura de um crédito adicional de R$ 105 mil para pagar os aluguéis dos imóveis onde funcionam os mercados da família em Ponta Grossa. Estes dois projetos foram aprovados em primeira discussão. Já em segunda discussão, os vereadores aprovaram outros dois textos considerados os mais importantes em votação nesta quarta-feira. Em um deles, a Câmara foi favorável à criação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Esse conselho vem a fiscalizar cada vez mais, não só a destinação desse dinheiro, mas também a qualidade dos alimentos que as crianças estão utilizando aqui em Ponta Grossa. O outro projeto envolve o Plano Plurianual da Prefeitura para o Quadriênio 2018-2021. O Plano Plurianual prevê com que todo o orçamento do município seja de acordo à lei, a LOA, que é a Lei Orgânica Anual, e a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê do ano de 2018 a 2021 que seja feita através desse projeto e dessa lei que já existe no nosso município. Ou seja, todas as atividades da administração municipal são planejadas, então, para esses quatro anos, através desse projeto de lei, pelo menos de forma macro-gerencial. Isso, isso mesmo. Toda a perspectiva do município seja respeite essas duas leis do município e prevê com que tudo fique dentro do que está previsto. Obrigado. 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 Obrigado.